Secretário, nós falamos com os nossos amigos de Montes Claros e agora nós vamos a Irecê na Bahia, na rádio Irecê Líder FM e quem vai falar conosco é Sandro Moreno. Bom dia, Sandro. Bom dia, Marcos Salvo e bom dia, secretário Luiz Henrique. Vale para a gente, é um prazer aqui na região de Irecê. Nós estamos a quase 500 quilômetros da capital baiana, Salvador, e nós participamos do programa de vocês com a maior satisfação. Mas secretário, o ano passado a presidência de uma esteve aqui no território de Irecê para anunciar o aumento do Bolsa Família. A gente aqui na região, várias famílias são inseridas nesse programa de também importância. Só para se ter uma ideia, no município de Irecê, que tem quase 70 mil habitantes, nós temos 7 mil beneficiários do Bolsa Família. Há uma injeção na economia local de quase 700 mil reais. Sem dúvida, é uma grande contribuição para a economia do município de Irecê. A região de Irecê, nós temos quase 500 mil habitantes. Mas secretário, minha pergunta é a seguinte. O território de Irecê está inserido no programa Brasil Sem Miséria. Dá para fazer uma avaliação do território de Irecê nesse programa tão importante, secretário? Sandro, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio Irecê. Eu queria ressaltar primeiro que o município de Irecê está fazendo um trabalho muito bom no que diz respeito à atualização dos cadastros. O público inicial do programa era de 2 mil famílias, das 7 mil famílias beneficiárias, como você havia destacado. E hoje nós temos apenas 341 que foram bloqueadas no início de janeiro. Ou seja, hoje menos de 5% das famílias beneficiárias do programa tiveram seu benefício bloqueado. Muito provavelmente o município está fazendo um trabalho forte de procura dessas famílias. Essas famílias também estão procurando o município. Enfim, é um município que eu acho que a gente vai ter muito pouco problema com o cancelamento de benefícios do Bolsa Família. Na verdade, isso é importante destacar, o acompanhamento que vai ser feito do Plano Brasil Sem Miséria, ele é um acompanhamento que vai ser nacional. Agora, vai ser muito difícil medir o impacto em cada uma das cidades brasileiras. Nós faremos esse acompanhamento pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e com isso a PNAD não cobre todos os municípios brasileiros. A PNAD vai fazer uma amostra dos municípios brasileiros, de maneira que nós vamos ter resultados significativos no nível dos estados e no nível nacional, mas não das regiões específicas. Mas cada uma dessas localidades brasileiras receberá iniciativas do Brasil Sem Miséria. E foi muito bom você ter falado da questão dos benefícios. Quer dizer, o reajuste do benefício do ano passado é um reajuste que chegou nacionalmente, e ele foi um reajuste que deu muita ênfase ao benefício da criança, ao benefício variável. Infelizmente, ainda a pobreza no Brasil está muito concentrada na pobreza infantil. A pobreza infantil ainda, a extrema pobreza e a pobreza brasileira, ainda a taxa das crianças é o dobro da taxa do resto da população brasileira. Então, a presidente Dilma determinou que esse benefício, o benefício variável, que é o benefício pago por criança da família, ele tivesse um aumento de quase 50%. Ele passou do valor de R$ 22,00 para um valor de R$ 32,00. Esse benefício tem um impacto muito forte na extrema pobreza, exatamente porque a extrema pobreza é concentrada nas crianças. Esse é o tipo de medida que vai atingir todos os municípios. Além disso, nós teremos outras iniciativas, claro. Iniciativas de qualificação profissional, iniciativas de apoio aos agricultores mais pobres, iniciativas de apoio tanto para a inclusão produtiva, quanto para a inserção em serviços, e quanto pagamento de benefícios e garantia de renda para essas famílias. Sandro, você tem mais uma questão para colocar para o secretário? Tem mais uma pergunta, secretário Luiz Henrique. Quem saiu do Bolsa Família poderá estar retornando? Essa é uma novidade, é um retorno garantido. Gostaria que o senhor falasse para a gente, então, dessa novidade. Muito obrigado, Sandro, por essa pergunta. Essa pergunta é excelente. Na verdade, o que nós queremos é dar a essas famílias a segurança de que elas, se se desligarem voluntariamente do programa, elas poderem voltar ao programa sem precisar, digamos, enfrentar uma fila ou enfrentar, enfim, qualquer dificuldade. Isso é feito pelo mecanismo que nós criamos, que se chama retorno garantido. A família vai, procura o gestor municipal quando ela deixa de precisar do programa e pede o seu desligamento voluntário. Esse desligamento é feito no sistema de benefícios ao cidadão, que é o sistema de benefícios que é utilizado para coordenar, ou melhor, para fazer os pagamentos do Bolsa Família. O gestor municipal, então, atualiza a renda da família no cadastro e cancela o benefício da família por desligamento voluntário. O cartão fica com a família, o cartão do beneficiário com a família e a família sai de lá com o comprovante de que pediu o desligamento voluntário. Pois bem, se essa família precisar de novo do benefício, isso acontece muitas vezes porque essas famílias mais pobres, o problema delas não é apenas que a renda é baixa, é que a renda é muito instável. Algumas vezes ela consegue um emprego, sai, fica um pouquinho mais estável, mas depois ali perde o emprego, volta para a situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, se ela voltar, o que nós queremos garantir é quase que uma rede de segurança. Ou seja, que a família, ao voltar à situação de extrema pobreza, ela procure o gestor municipal novamente, atualiza a renda do cadastro e peça a reversão de cancelamento do benefício. Essa reversão pode ser feita durante um período de três anos, ou seja, se a família pedir desligamento voluntário agora, ela vai poder voltar imediatamente ao programa ao longo de 36 meses, dos 36 meses seguintes ao pedido desligamento voluntário. Isso é importante para dar garantia para essas famílias de que elas podem aceitar um novo trabalho, de que elas podem caminhar por conta própria, que se elas precisarem, elas vão poder retornar ao Bolsa Família. O procedimento é desburocrático e feito no âmbito da própria prefeitura.